E ela quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta E a menina quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta Relaxa e se solta e pula, 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 pula Relaxa e se solta e pula, pula, pula na piroca E ela quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta E a menina quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta Relaxa e se solta e pula, 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 pula na piroca Pula, 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 pula na piroca Relaxa e se solta e pula, pula na piroca Ela quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta E a menina quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta Relaxa e se solta e pula, 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 pula na piroca Relaxa e se solta e pula, 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 pula na piroca Relaxa e se solta e pula, pula, pula na piroca Ela quer putaria, ah ah, e o Didi Lucas que solta E a menina quer putaria, ah ah ah, e o Didi Lucas que solta Relaxa e se solta e pula, 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 pula na piroca Pula, 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 pula na piroca Relaxa e se solta e pula, pula, pula na piroca E aê Marino Produções, cê é louco hein cachorreira É a número um do Paraná, agora eu tô de vida Uh, 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 uh O que é isso?